Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui, quem fala é o Matheus do canal Como no Cardanete O objetivo do vídeo de hoje é uma série de vídeos que eu fiz no começo do ano e eu estou voltando agora Que é sobre criptomoedas Na verdade nós já temos uma playlist sobre criptomoedas E essa criptomoeda eu venho analisando ela desde junho e teve um boom Então ela rompeu um ponto importante no mercado Então eu vou estar falando o que é Binance, como funciona E uma análise rápida dela e a minha opinião durante esse vídeo Então fique comigo aí para você não perder aí todo esse conteúdo maravilhoso Vamos lá Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro Independente de qual seja o seu investimento, você pode perder dinheiro Não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo Quando a dedicação é muito estuda, é possível sim viver do mercado financeiro Lembrando que isso não é nenhum conselho sobre investimento Meus amigos, nós temos aí dois vídeos por dia no canal Um às 11 e um às 20 todos os dias Geralmente às 11 é a parte mais teórica, como esse vídeo Às 20 é a parte mais prática, uma live ou algum indicador testando na prática Mas independente disso, nós temos diversas playlists no canal Que podem te ajudar a ter consistência e maior lucratividade do mercado sem sair de casa Então nós temos uma playlist sobre criptomoedas Tem várias criptomoedas que eu já recomendei lá, que eu já falei Que tiveram um boom Então fique ligado, não perca Tá bom, meus amigos? Todo esse conteúdo maravilhoso é a única coisa que eu peço em troca Para você clicar aí no botãozinho de se inscrever Tá? Então vamos embora nessa aí Galera, a Binance Coin, ela é uma criptomoeda da Deixa eu escrever aqui, Binance Que eu editei e usei a mesma apresentação Ela é uma criptomoeda da Binance Para quem não sabe, a Exchange Binance Que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo Criou sua própria criptomoeda Que tem o símbolo de Bravo, November Bravo BNB, tá? Criada em 2017 Com um intuito, tá? O intuito quando foi criada É pagar comissões E gerar alguns brindes Tipo Ah, faça uma transação Ganhe algum pouquinho dessa criptomoeda Ah, usa isso aqui e ganhe tal coisa Então em 2017 Ela não valia quase nada Tá? Então foi a própria Binance A maior corretora do mundo de criptomoeda Que criou ela Foi baseado no Ethereum Para quem sabe Para quem não sabe Ethereum é a segunda criptomoeda mais forte do mundo hoje Tá? Então ela usou todo o blockchain Da Ethereum E só trocava o nome Então ela fazia a transação com o Ethereum E tinha o nome de Binance Só que hoje ela tem sua própria blockchain E suas próprias boedas Teve uma valorização de mais de 200% Tá? Para você ter uma ideia Ela estava valendo 49 centavos 49 dólares no começo Em junho E agora está valendo 500 Tá? 1000% aí de valorização E Ela se popularizou na Ásia Tá? Está escrito errado aí Mas o que acontece Na Ásia Tem um Eu não descobri um nome Tá? Mas tem um Como se fosse um YouTube dele Que faz pagamento pela Binance Então Para os YouTubers da Ásia Lá Que não é YouTubers É um site lá de streaming Faz o pagamento pela Binance Coin Então isso deu um boom Outra coisa É Temos a Binance via Visa Você pode estar pagando pelo cartão da Binance Você compra E faz as suas operações Ou então Por exemplo Tá? Eu achei isso muito interessante Você que não saiba Por exemplo Eu tenho o Ethereum Não quero sacar para a minha conta do Brasil Para não pagar imposto Ou para não sei o que O que você faz? Você converte ela em Binance Coin E usa o seu cartão de crédito O seu cartão de crédito Para Binance Ou seja Todas as criptomoedas que você recebe Traz dinheiro de fora Ou que você recebe do YouTube Ou que alguém te paga em Bitcoin Em Ethereum Dogecoin Shia Qualquer outra coisa Você transforma em Você transforma não É Você vende Faz o trade para Binance Coin E usa o seu cartão Visa Tá? Ela se tornou em menos de um ano De junho para cá A quarta maior criptomoeda do mundo Então nós temos aí Se não me engano É Não é Bitcoins Ethereum Deixa eu ver aqui E a Binance Coin Se a gente ver aqui Na classificação do mercado Quando a gente clica aqui No CoinMarket Já vou estar utilizando Nós temos aí Ethereum Tá? E tem uma outra aqui Mais cara Tá? Temos aqui Na verdade A CoinMarket Está mostrando em terceira Tá? A Tether O SD Seria uma das maiores Agora valendo um dólar Mas ela está em terceiro já Terceiro Terceira maior Hoje Tá? Quando eu comecei a montar Esse slide Ela era a quarta Outra coisa Por que ela se tornou Uma É Criptomoeda Tão Valorizada Em tão pouco tempo Se você ver Porque a infraestrutura Da Binance Que eu sempre já falei Aí dela aqui no canal O que acontece Ela consegue fazer Um ponto Milhões de transação Por segundo Ou seja Ela é muito rápida Apesar de Mesmo procurando No site Da Binance Tá pessoal Eu não achei Informação técnica Como eu estou acostumado Trazer desses vídeos De criptomoedas Não achei nada Muito exposto Não sei se a Binance Por segurança Dela Não quis expor Mas eu não achei Informação do site Eu achei de outros sites Mas como eu gosto De trazer a informação Oficial Eu não coloquei No slide Tá bom? Então essas são As informações preliminares Vamos fazer uma análise Dessa criptomoeda Antes da gente começar Aqui Binance Coin Então a gente pode ver Aqui Que com relação Ao Ethereum Ela está 3.7 Mais valorizada Com relação Ao Bitcoin 5.17 Em 24 horas A gente pode ver Que ela teve Uma valorização Alta 20 dólares Ou seja Para a gente Que faz operação No day trade É muito legal Outra coisa Que pode-se dizer Que deu esse boom Na valorização Atualmente O fornecimento Dela está 100% Ou seja Ela já chegou No limite Então Podemos dizer Que isso daí Causa valorização Porque não sabe Criptomoedas Não sofre inflação Porque ela é Um bem finito Em 24 horas Valorizou 20% Que ativo Você tem Que valoriza 20% Em 24 horas O mercado 5% E por aí vai Vamos analisar Agora Você que está aí Comigo Chegou nesse vídeo Através Por causa disso O que eu queria Mostrar para vocês Não sei se eu vou Conseguir traçar aqui Vamos pegar aqui A ferramentinha O que eu quero Mostrar para vocês Você que está Pesquisando Em comprar Uma criptomoeda Saiba que na Binance Você consegue Comprar aí Com 80 dólares Você já consegue Fazer 80 reais Desculpa Então nós Tínhamos aqui Um topo Tá O que está Se formando Agora Tá galera Fique atento Tá Está se formando Aqui um topo No 520 Porque a gente Viu que ela já Teve um boom Aqui Tá Em maio Chegou a valer 700 e pouco Aqui né Quase 700 e poucos Dólares E o que aconteceu Despencou né Pum Teve aí Uma subida Uma Duas Três Ó Três Quatro Aí teve um topo duplo Aqui Bateu Subiu Não conseguiu romper Desceu E agora Rompeu A tendência Do 520 dólares Ela rompeu Então meus amigos Se você está querendo Comprar uma criptomoeda Abra seu olho Lembrando Com consciência Gerenciamento de risco Tá Você pode estar comprando Na próxima vela Aqui É bom acompanhar Quando surgir Uma vela Totalmente Acima Aqui Desse valor atual Aqui do 520 Dessa região Que é o 520 Vela totalmente Acima do 520 Deixa eu colocar aqui Ó Acima do 520 É hora de comprar Tá Então 520 Então 500 Totalmente acima Com o alvo Aí Deixa eu botar aqui O alvo Lá Deixa eu colocar aqui Com o alvo Lá no Mais ou menos 700 Tá Então fique ligado Que essa é uma criptomoeda Que daqui pra dezembro Vai dar um boom Tá Como outros Que eu já falei Lembrando O mercado É um mercado especulativo É um mercado Variável Como que é esse boom Matheus É se romper Essa região aqui Tá A gente pode ver Aqui Deixa eu traçar Ela aqui No 520 Tá Se a gente colocar Ela aqui Adicionar Adicionar Uma linha Tá E vou clicar Nessa linha Que nós estamos Isso aqui É o trade Ele envio Tá galera Não tem Se eu botar Aqui 520 Tá Ok Vou dar um zoom Você monitorando Tá Fica a dica Aí pro Rafael Que opera Criptomoeda Que é membro do canal Fica a dica Pro William Que é o genro Meu aluno Aí também Tá Vou dar aula Para ele Semana que vem Então ele Estava perguntando De uma criptomoeda Eu voltei A pesquisar Algumas coisas Legais Então eu acredito Que essa daqui Seja um próximo boom Até o final do ano Ah ela já está grande Ah Matheus Não sei Está muito caro Você com 80 reais Já consegue comprar Tá galera Não tem segredo Olha lá Como está se formando Um canal Então nós teríamos Que esperar aqui Tá Eu esperaria A próxima vela Tá Então quando a próxima vela Estiver acima Totalmente acima Do 520 Tá Nessa região aqui Que provavelmente Seja na próxima vela A gente faz uma compra Para buscar Lá por volta Dos 700 Ou 600 Vai depender De como andar aqui Você pode buscar Primeiro aqui Esse alvo aqui em cima Tá Mas 700 Eu acho que é uma boa Pedida Para estar comprando Ela aí 600 700 Tá bom É isso que eu tinha Para falar hoje Espero que você tenha gostado Frase do dia Ninguém consegue ser forte O tempo todo Ou seja Meus amigos Todas criptomoedas Tem vantagem E desvantagem Essa é uma dela Vantagem Qual que é Criptomoedas Supervaloriza Então fica atento Pedro Neiva Também Que estava perguntando Mandou um privado Para mim Fica atento Nessa criptomoeda É uma boa Para quem está Querendo começar Compre ela Veja Faça o teste Comece devagar É uma boa opção Tá bom Caso você tenha alguma dúvida Vocês não comentem Abaixo Seu comentário Pode ser tema Do próximo vídeo Comente aí Você que está vendo Tá galera Qual criptomoeda Você gostaria Que eu analisasse Para você Tá Veja aí No canal Nós temos diversas Playlists Aí no canal Que eu já falo De algumas criptomoedas É só você entrar No canal Deixa eu ver ele aqui Tá Se eu entrar aqui No meu canal Deixa eu abrir ele Aqui na outra aba Já tem uma playlist Aqui Sobre criptomoeda Tá Provavelmente Se não tiver A que você quer Que eu veja Aqui Playlists Criada Cadê Cripto Criptomoeda Cadê Aqui Se não tiver Nenhuma das criptomoedas Que você quer ver Aqui Comente no vídeo Olha quantas Eu já falei Tá Eu falo que é Exchange Eu falo de X Várias outras Criptomoedas Se você quiser Saber alguma outra Que não esteja aqui Você comente Tá Que eu vou estar Fazendo um vídeo Para você Faça parte do grupo Do Telegram Ontem nós tivemos Uma live surpresa Tá Então se inscreva lá Eu aviso Quando eu faço Quando eu faço Live Enquete Novidade Tudo lá Se inscreva no canal Se você quer ver Conteúdos maravilhosos Como esse Tá Se você está pensando Em começar a investir Está de olho no mercado Esse canal É O lugar certo Para você Tá bom Caso você tenha Alguma dúvida Aí meu e-mail Para parceria Sobre aulas particulares Esse slide está antigo Tá Eu estou com algumas aulas Procure aí no canal Após ver todos os vídeos Do canal Você não vai se arrepender Conte comigo Na sua jornada Aí Tá Não se esqueça Que juntos somos melhor Que nem tudo é dinheiro Um abraço E até a próxima Tchau